Aumenta número de atingidos pelas cheias no estado. Somente em São Leopoldo, mais de 8 mil desalojados pelo aumento do nível das águas do Rio dos Sinos. Capital Gaúcha é a segunda com maior número de obesos no Brasil. Rio Grande do Sul é o primeiro estado a registrar profissionais que vão atuar no programa Mais Médicos. Orquestra Sinfônica de Porto Alegre faz apresentação buscando despertar o interesse das crianças pela música. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Representantes do Ministério da Saúde e da Advocacia Geral da União pediram hoje a emissão do registro provisório dos profissionais formados fora do país que vão atuar no programa Mais Médicos aqui no estado. O requerimento foi protocolado no Conselho Regional de Medicina. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado a solicitar o registro. São cinco brasileiros, um uruguaio e um palestino. A inscrição dos médicos estrangeiros no Conselho de Medicina é feita de forma escalonada. Neste primeiro momento, oito profissionais dos 37 que vão trabalhar aqui no estado irão receber o registro profissional. De acordo com o Ministério da Saúde, o grupo vai ser distribuído em seis cidades gaúchas. O registro deve ser expedido pelo Conselho no prazo de 15 dias. A carteira provisória dos profissionais com diploma estrangeiro vai trazer expressa a vedação do exercício da medicina fora das atividades do programa. Caso o profissional inscrito no projeto queira atuar em outro local, terá que fazer o revalida. Existe a obrigação legal de efetuar o registro e a partir do registro e cumprido o prazo do treinamento, que vem a ser o modo de acolhimento, o médico já vai poder exercer a medicina. O primeiro estado em que foi feito o pedido da inscrição para o registro provisório foi o Rio Grande do Sul. Porque aqui a gente tem um número não tão grande de médicos estrangeiros e por isso a gente entendeu que seria uma boa atuação fazer isso primeiro aqui no estado do Rio Grande. Os médicos vão atender em Flores da Cunha, Lajeado do Bugre, Rio Grande, Uruguaiana, São Borja e Garibaldi. Mais da metade dos moradores de Porto Alegre está acima do peso. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, a cidade está em segundo lugar atrás de Campo Grande, no ranking das capitais brasileiras com maior número de obesos. Com esse destaque nacional de Porto Alegre na lista das capitais com sobrepeso humano, mais do que nunca a educação alimentar deve ser iniciada nos primeiros anos de vida. Nessa escola municipal na capital, as quatro refeições diárias dos alunos são elaboradas de forma a nutrir, sem acarretar, obesidade. Eu gosto de comer galinha, carne, arroz, feijão, salada. Desde pequeno é interessante a gente influenciar a alimentação saudável e porque mais tarde é difícil mudar os hábitos. E eles estão aprendendo, eles estão aqui no ambiente escolar, que é o momento deles aprenderem. Mas a educação familiar não pode ser tarefa apenas da escola. A família deve ser a protagonista dessa batalha pela saúde. As mães chegam em casa de noite, cansadas, trabalhar o dia inteiro. Não existe um pré-preparo. A gente tem que deixar as coisas organizadas em casa para facilitar a vida das mães também que trabalham. Deixa as saladas prontas dentro de potes adequados. A gente ensina a lavar, higienizar, armazenar. Chega em casa, mistura com alguma carne que já esteja pronta. É fácil fazer uma refeição. No ano passado, Laura procurou ajuda profissional para perder peso. Agora, precisa manter a rotina das refeições balanceadas, feitas de três em três horas. Para isso, conta com o apoio da família. Meu pai e minha mãe emagreceram bastante comigo, por causa desses novos hábitos. Devido à greve dos professores, as aulas estão paralisadas na escola Padre Reus, na Zona Sul de Porto Alegre. Mas os professores e os alunos da instituição aproveitaram o dia sem compromisso na sala de aula para prestigiar a palestra de um poeta cubano que está em visita na capital. O professor Carlos Rodrigues Almaguer difunde na capital o pensamento universal do seu conterrâneo, o também poeta José Martí, que defende a educação diferenciada para os povos latino-americanos. Não foi um pensamento que pensou só em Cuba, pensou sobre todo em os povos de o que ele chamou a nossa América, que eram os povos que estávamos ao sur do rio Bravo, desde México até a Patagônia. Martí estabelece também que nós, a mistura de europeus com habitantes originários de aqui de América, mas os esclavos africanos que foram traídos à força, havíamos constituído uma raça original, fiera e artística, que tinha que ser educada de uma maneira distinta, ajustada às condições de vida nossas. Para Martí, a educação precisa valorizar o ser humano. Já na opinião de Almaguer, a inexistência dessa valorização é a responsável pelas crises mundiais na economia e na política. Todas essas crises dependem de uma crise maior, uma crise humanística, uma crise ética, porque o ser humano não é visto como um companheiro, como um amigo, como um irmão, é visto sobre todo como um competidor. E as sociedades mudaram, as ciências e as tecnologias se desenvolvem, mas o ser humano continua sendo o mesmo. Por isso, esse pensamento pedagógico que vai dirigido ao ser humano, mais que a uma sociedade determinada, tem total vigência, porque de perigos a cá, os seres humanos não temos revolucionado nada. Uma das palestras ocorreu na Escola Estadual de Ensino Médio Padre Reus e integrou o cronograma de paralisação dos professores. A gente tenta romper, com uma lógica que sempre existe nas nossas mobilizações, de que a gente faz greve para ficar em casa. Não se trata disso. Acho que a gente tem que ocupar a escola e ocupar a escola com debates, com discussões, com atividades culturais, com atividades que enriqueçam o cabedal teórico dos nossos alunos e para que a gente possa também mostrar para a comunidade que a gente não quer ficar em casa descansando, que a gente está aqui lutando por melhorias da educação. O colégio está lidando muito bem com a greve, porque a greve não é férias, e a gente está tendo a oportunidade de conhecer o historiador e poeta cubano, que vai nos trazer todo o conhecimento de um povo revolucionário muito forte e é muito importante para a gente aprender esse tipo de coisa no momento deles. Assista depois do intervalo. Casa da TVE na Expo Inter recebe visita do governador do estado. A previsão das condições climáticas é uma atividade essencial para os produtores rurais. Pensando nisso, o Instituto Rio Grandense do Arroz instalou em pleno Parque de Exposições Assis Brasil uma estação meteorológica. Muita gente não sai de casa antes de consultar a previsão do tempo para evitar ser pego de surpresa por qualquer instabilidade climática. Hoje a meteorologia usa a mais alta tecnologia, a gente usa os satélites, os navios que passam sobre o mar, as estações meteorológicas, os balões meteorológicos, enfim, uma gama de informações do clima que vão para os supercomputadores. Esses computadores geram mapas, esses mapas orientam o meteorologista em todo o mundo, dizendo se vai chover, se vai fazer sol, enfim, o que pode acontecer em relação ao tempo. Mas para os produtores rurais, essa observação ganha ainda mais importância. São as condições do clima que avaliam o nível de radiação e a quantidade de chuvas que determinam a área a ser plantada pelo agricultor. Se chover bastante, tiver bastante água, é sinal que vai ter uma boa safra e com isso vai poder aumentar a área. Se for a previsão de pouca chuva, ele vai ter que diminuir essa área. Então essas condições climáticas nesse momento para o agricultor é fundamental para ele começar com o pé direito. De um a dois meses antes do início do plantio, o agricultor já prevê a quantidade de insumos necessários. E de 24 a 48 horas antes de partir para o trabalho, verifica se é preciso irrigar ou não a plantação, o que diminui custos e aumenta a rentabilidade da produção. Não é necessário irrigar a das próximas duas, três horas se vai chover. Então ele começa a reduzir os custos da produção dele. Então são várias informações que fica orientando o agricultor. Na Expo Inter, o agricultor tem a possibilidade de conhecer melhor a avaliação dos mapas no estande do IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, onde foi montada uma estação meteorológica. As condições climáticas geradas pela estação meteorológica do IRGA em esteio estão disponíveis no site www.irga.rs.gov.br. O produtor terá acesso também às informações das estações de Cachoeirinha e Rosário do Sul. E o governador Tarso Genro visitou hoje a casa da TVE no Parque de Suposições Assis Brasil em Esteio. Ele falou sobre o otimismo com os negócios da feira. O Tarso Genro visitou o estande e os equipamentos de onde é transmitida a programação da feira para a TVE e também a FM Cultura. No local, o governador falou sobre a expectativa de superar em meio milhão o faturamento da edição do ano passado e em 20% o PIB agropecuário. Um resultado como esse não se obtém sem uma política de incentivo do Estado, sem subsídio do Estado, sem planejamento do Estado e sem o esforço dos empreendedores, que são quem carrega o processo produtivo na sua dimensão material, no seu trabalho cotidiano. E dos trabalhadores também do setor. Esses trabalhadores do campo e da cidade são chave para que isso esteja ocorrendo. O pavilhão da Agroindústria Familiar também recebeu a visita das autoridades. Aqui estão reunidas mais de 130 agroindústrias. A estimativa é de que somente na agricultura familiar a comercialização de produtos supere 1 milhão e 200 mil reais. Nós temos aqui 180 expositores com diversos tipos de produtos agroindustrializados, produtos agroecológicos. Temos o artesanato também, revelando o quanto a agricultura familiar é importante na economia do Rio Grande do Sul. O rendimento domiciliar da agricultura familiar brasileira, entre 2003 e 2011, teve um crescimento de 52% acima da inflação, por conta desse conjunto de políticas públicas. A realidade e as perspectivas da agricultura familiar. Este é um dos principais temas abordados no Frente a Frente desta noite, com o secretário estadual do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Ivar Pavan. Participaram da entrevista a repórter da agência Rádio Web, Denise De Roque, a integrante do núcleo Piratininga de Comunicação, Katia Marco, e o editor do núcleo de jornalismo do Rio Grande do Sul, do Canal Rural, Álvaro Bittencourt. Durante o programa, Pavan falou sobre o estímulo ao cooperativismo e o incentivo à agricultura orgânica, através das chamadas cadeias curtas, evitando os intermediários. O programa Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura, 107,7. No domingo, tem reprise, às 9 da noite, mas somente pela TVE. Depois do intervalo, você vai saber como as crianças estão participando da jornadinha de literatura em Passo Fundo. E você vai ver ainda. Crianças também são o alvo de um projeto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que pretende despertar nos pequenos o interesse pela música. Segundo o último relatório da Defesa Civil, mais de 17.700 pessoas foram atingidas pelas cheias no Rio Grande do Sul. São 2.900 desabrigados e 14.800 desalojados, a maioria no município de São Leopoldo. Quase metade dos afetados pelas cheias no estado estão em São Leopoldo. São cerca de 8 mil pessoas. Quem não conseguiu abrigo em casa de parentes foi instalado pela prefeitura no centro de eventos da cidade. Olha, é horrível, horrível, horrível. Porque a gente quer sair, a gente não quer sair. Se não fossem eles tirados e barcos que eles tiraram, né, nós não tínhamos condições nem. O espaço funciona como abrigo e é também o principal ponto de doações de roupas, calçados, alimentos, materiais de higiene e limpeza. A movimentação é grande. A todo momento chegam pessoas sensibilizadas trazendo donativos. Vim contribuir, ajudar, é o que eu mais gosto de fazer, ajudar. E essa é a minha intenção, de poder ajudar e trazer mais coisas. Profissionais de educação e psicologia dão atenção às crianças, que sem saber o que está acontecendo, se divertem. Muitos voluntários trabalham na seleção de roupas para distribuição. A gente que tem o privilégio de estar com a casinha bonitinha, tudo certinho e sequinho. Dá uma força para o pessoal aqui que está nessa situação tão complicada, né, para ajudar a organizar. Seria necessário ajudar elas, por causa que elas perderam bastante coisa com o enchente. Das seis áreas com enchente em São Leopoldo, um dos locais onde a situação é mais grave é este aqui, o bairro Feitoria. Das duas mil famílias atingidas no município, cerca de 1.500 moram nessa região. Há uma semana, o município vem sofrendo com os reflexos das chuvas, mas nos últimos dois dias a situação chegou no limite. A defesa civil, o exército, a brigada militar realizaram um esforço conjunto para prestar assistência e apoio às vítimas dos alagamentos. As águas já estão baixando, né, nós de ontem para cá já tivemos uma redução de 20 centímetros na altura do rio, no marco oficial, né, que onde ela chegou ao ponto máximo de 6 e 20. E a cheia do Rio dos Sinos também está causando transtornos no trânsito. São mais de 4 quilômetros de congestionamento na BR-116. Isso porque as pistas laterais da rodovia estão alagadas no trecho entre Esteio e Sapucaé do Sul. E agora vamos à previsão do tempo para saber como vai ser o dia de amanhã. Boa noite, Daiane. Boa noite. Bom, o ar seco que está sobre o território gaúcho segue predominando amanhã. E a tendência é que as máximas fiquem ainda mais elevadas. As temperaturas podem chegar aos 30 graus nas regiões mais quentes do estado. Teremos um dia de sol na região metropolitana. Os termômetros marcam 26 graus em Porto Alegre. Céu com poucas nuvens na metade norte. Mínima de 12 graus em Tramandaí e de 8 graus em Passo Fundo. Em Bagé, na campanha, sexta-feira vai ser ensolarada. Máxima de 23 graus. Tempo bom também na fronteira oeste. Em Alegrete, faz 26 graus à tarde. Leituras jovens do mundo é um dos temas em debate na jornada literária de Passo Fundo. A formação de leitores é uma das preocupações discutidas no evento. O trabalho de formação de leitores desenvolvido aqui ganhou, há 12 anos, um evento paralelo à jornada. Durante a jornadinha, crianças de escolas de toda a região norte do estado participam de conversas com os autores dos livros que eles leram previamente. Está crescendo a cada edição e esse ano nós, inclusive, transferimos o segundo grau, o ensino médio, para a jornada, para dar espaço para as crianças na jornadinha. Desde a última edição da jornada, o público adolescente e jovem começou a ser melhor contemplado, com debates direcionados a temáticas de seu interesse. Uma iniciativa neste sentido é a Escola de Hackers, criada nesta edição. Em tudo havia a questão da tecnologia, como o tema da jornada, leituras jovens do mundo. Ou seja, eu consigo ler esse mundo de formas diferentes e consigo me projetar e construir um mundo diferente. Isso é muito legal. A formação de leitores tem espaço ainda em eventos paralelos, como um simpósio sobre literatura infanto-juvenil e um seminário de contadores de histórias. A grande atração deste ano na jornadinha é o espetáculo Para o Ímpar, com Cleiton e Kledir e o grupo TOL, apresentado para 12 mil estudantes em duas sessões. E vamos ao contato com a repórter Dalva Bavaresco, que está em Passo Fundo, acompanhando a jornada de literatura e tem informações sobre os destaques de hoje. Boa noite, Dalva. O segundo dia de atividades foi marcado por debates com renomados pensadores nacionais e internacionais. O antropólogo brasileiro Roberto da Mata foi um dos debatedores que discutiram o tema trabalho, autonomia e consumo. Neste momento, professores da Espanha, Portugal e Itália também analisam a questão da convergência das mídias e novas tecnologias. À tarde, na tenda principal, teve também som do Cleiton e Kledir, dupla que toda manhã ainda marca presença na sétima jornadinha, animando alunos do ensino fundamental ao lado do grupo TOL no espetáculo Para o Ímpar. E agora há pouco começou a Jornite, evento paralelo voltado para os jovens e chega à sua segunda edição. As atividades acontecem à noite e combinam debates com música ao vivo. Hoje é a vez do grupo Afro Reggae fazer seu show e amanhã tem um rapper emissida. Já nos debates desta sexta-feira, assuntos ligados às novas tecnologias com os temas Faces na Rede e Narrativas Transmediais. É o mundo das letras na sua multiplicidade de plataformas. De passo fundo, Dalva Bavarezco para o Jornal da TVE, segunda edição. Obrigada, Dalva. A didática aliada à alta cultura, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre toca para crianças de escolas da capital, visando a despertar nelas o interesse pela música erudita. É só o som tomar conta do espaço para centenas de olhinhos ficarem atentos para o palco. Isso se a música for mais sóbria, porque a Sinfonia dos Brinquedos de Josef Hein arrancou até boas pisadas. Pois até os músicos entraram na brincadeira. Esse é o clima dos Concertos Legais, projeto da OSPA de Educação Musical Aplicada, que começa antes, com os professores que vão preparar os alunos. Nós temos apostilas, a gente proporciona material didático, nós já damos para eles as listas das músicas que serão executadas. E hoje em dia, com a tecnologia, eles podem procurar no YouTube, enfim. E aí, então, eles vão preparando os seus alunos. Essa é uma das condições para que eles venham ao concerto. A cada ano, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre recebe turmas de escolas para concertos didáticos, que apresentam os instrumentos, o trabalho do maestro, as peças eruditas. Eu acho que é muito legal, porque aqui eu aprendi muita coisa, muita música. Gosta de música? Gosto. Gostei do... Corpo e Trabaixo. E é assim, de forma lúdica, que as crianças aprendem a conhecer a música instrumental e erudita. No mínimo, vão ser uma boa plateia, que vão gostar de música, né? Alguns deles vão, que tiveram essa veia artística, vão se enveredar, né? Para esse lado da música sinfônica, de estudar instrumento e tal. O importante, eu acho que é complementar, né? Nessa parte de conhecimento para eles, dá a oportunidade de ter contato com a arte, com a música. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.